Mas as coisas findas Muito mais que lindas Essas ficam mais uma vez Tá bonito, tá bonito, vamos lá Amar o pernido Deixa confundido Esse coração Mas as coisas Mas as coisas findas Muito mais Essas ficam mais lindas Nós existim Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal